Inclusive, você se lembra, a gente tem aqui no Brasil um Conselho da Amazônia. Igor Gadelha, já chega pra cá. Quem preside o Conselho da Amazônia é o vice-presidente Hamilton Mourão. Teve dedo de Mourão nesse discurso de Bolsonaro? Não teve, viu, Daniel? Eu conversei com o vice-presidente Hamilton Mourão hoje cedo e ele me disse que não foi consultado pelo presidente Jair Bolsonaro na elaboração desse discurso, embora ele seja o coordenador do Conselho Legal da Amazônia aqui no Brasil. Eu conversei agora há pouco com o vice-presidente de novo. Ele, embora não tenha ajudado no discurso, elogiou o tom adotado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que foi um discurso muito bom e dentro da nossa realidade. Um discurso muito bom e dentro da nossa realidade. Essas foram as palavras do vice-presidente Hamilton Mourão, que acompanha muito de perto essas questões ambientais aqui no Brasil, justamente por estar ligado direto ao Conselho da Amazônia.